Vamos para a capital agora? Vamos ao vivo com a participação da Lorraine França, que tem informações para a gente, a respeito do ponto facultativo de carnaval lá na capital. A gente falou que aqui em Três Lagoas a Prefeitura suspendeu. Não vai ter ponto facultativo agora em fevereiro de carnaval. Normal, os servidores vão trabalhar todos os dias como se não fosse o carnaval. Não é feriado, o carnaval não é considerado feriado nacional e a Prefeitura não decretou ponto facultativo aqui em Três Lagoas. Lá na capital a gente vai saber agora porque me parece que tem novidades aí em relação ao ponto facultativo. Lorraine, bom dia para você. Oi Ana, bom dia para você também, a quem nos acompanha. Temos novidades sim, viu? A Prefeitura de Campo Grande já havia publicado que não teremos ponto facultativo no carnaval para os servidores do município no final do mês, dia 28, dia 1º de março e ontem transferiu os dias do ponto facultativo para 20, 21 e 22 de abril. Na mesma data vai acontecer também, Ana, o desfile das escolas de samba da capital que foi adiado aí por conta do avanço da Covid-19. Até então o que se tinha estabelecido é de que as escolas de samba fariam transmissões online, os blocos, mas aí a critério de cada escola e também de cada bloco. Agora então ficou decidido que o ponto facultativo do carnaval foi transferido para o mês de abril e também o desfile das escolas de samba. Mas claro, tudo isso vai depender aí de como a pandemia de Covid-19 vai se comportar, se teremos aumento ou não no número de casos, no número de internações. Tudo isso depende então das estatísticas da pandemia de Covid-19 na capital e também no estado, Ana. Só lembrando que o governo do estado já tinha garantido aí que a relação de feriados e pontos facultativos se mantém. Então para os servidores estaduais será sim ponto facultativo neste carnaval no dia 28 e também no dia 1º de março, 2ª e 3ª. A gente lembra que carnaval não é feriado, é ponto facultativo, depende aí de cada município então estabelecer se faz ou não esse ponto facultativo. A não ser quando a gente tem aí uma lei estadual, uma lei municipal que determina que o carnaval, a terça-feira de carnaval é feriado. Mas quando não há essa determinação, isso é um ponto facultativo, então os gestores, os municípios e também o estado é que decide se terá ou não esse ponto facultativo. Aqui em Campo Grande então já temos aí essa decisão em diário oficial, inclusive foi publicada ontem essa decisão de que o ponto facultativo será somente no mês de abril, viu Ana? Tchau, tchau.